Beijinho, beijinho Tô mandando com amor Beijinho, beijinho Tô mandando pra você Beijinho, beijinho Tô mandando com amor Tô mandando beijinho Tô mandando com prazer Desde quando foi embora Eu não sei o que fazer Com sorriso querida Eu só mando beijinho Mil beijinhos Com saudade de você Beijinho, beijinho Tô mandando pra você Beijinho, beijinho Tô mandando com amor Beijinho, beijinho Tô mandando pra você Beijinho, beijinho Tô mandando com amor Beijinho, beijinho, tô mandando pra você Beijinho, beijinho, tô mandando com amor Beijinho, beijinho, tô mandando pra você Beijinho, beijinho, tô mandando com amor Tô mandando beijinho, tô mandando com prazer Desde quando foi embora, eu não tenho o que fazer Com sorriso querida, eu só mando beijinho Mil beijinhos, com saudade de você Beijinho, beijinho, tô mandando pra você Beijinho, beijinho, tô mandando com amor Beijinho, beijinho, tô mandando pra você Beijinho, beijinho, tô mandando com amor Beijinho, beijinho, tô mandando com amor Beijinho, 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 tô mandando com amor